Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e fecha Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e faz Sobe, dance, para, depois joga na mercada e fecha Sobe, dance, para, depois joga na mercada e fecha Sobe, dance, para, depois joga na mercada e fecha Sobe, dance, para, depois joga na minha cara e fech Tchau, tchau